Quando a gente fala dos terríveis dois anos, a gente fala entre um e três, né? Porque a gente sabe que pode vir antes dos dois e pode vir depois dos dois. À medida que vocês foram descrevendo, se vocês não dissessem que tem nenhuma coisa, nenhuma tensão no ar, né? Se a resposta fosse negativa, eu iria direto pra essa coisa. Será que ele não tá na crise dos dois anos? Como ele tem um temperamento mais tranquilo, né? E sempre foi uma criança de boa, demorou mais. Quando veio agora com quase quatro, vocês estão muito assustados. Tipo assim, o que aconteceu? Cadê aquele menino tranquilão, bonzinho, que a gente falava, ele escutava e pronto, né? E tava tudo bem. E é comum esse susto, tá? Eu tenho alguns relatos muito curiosos de pessoas que eu acompanhei, de se assustar mesmo. Quando chega essa fase, né? De que a criança começa a questionar, né? Porque a gente fica numa zona de conforto muito grande com uma criança dessa. Muito grande. Que é muito fácil. Uma criança dessa é muito fácil. Tem uma fala que eu nunca vou esquecer de uma seguidora antiga. Tem anos já. Ela falou assim, Até eu ter o meu terceiro filho, eu achava que eu era uma boa mãe. Depois que eu tive o terceiro filho, eu descobri que as duas primeiras é que eram boas filhas. Porque aí veio um de temperamento forte, que ela entendeu que era daquele jeito que as meninas passaram rápido ali a vida inteira. Essa era a criança de temperamento forte. Então, talvez, o que vocês estão experimentando... E não quer dizer que não tenha o que fazer, tá? Nós vamos chegar na parte do que fazer, de como conduzir. Mas eu tenho a sensação de que o que vocês estão experimentando é uma criança que deixou de ser aquela criança que se entendia a sequência do pai e da mãe. E, portanto, acatava tudo prontamente, sem questionar. E descobriu-se outra pessoa. E fala assim, não, não é, eu não quero. Tá na hora, mas por que tem que ser agora? Por que tem que ser assim? Por que dormir? Não quero. Começou a dizer, eu sou outra pessoa. Eu não quero seguir isso. Eu não quero o que vocês estão querendo. E aí vocês estão meio, como assim? Ele não era essa pessoa. Porque, na verdade, ele ainda não tinha se descoberto pessoa. E agora, talvez, ele esteja se descobrindo pessoa. Soma isso. Atenção no ar. Porque isso influencia. Influencia porque a criança absorve que tem alguma coisa acontecendo. Ela conecta com a nossa agitação interna. E a nossa tolerância cai. Porque a gente está cheio de cortisol. Cortisol, hormônio do estresse. O que acontece? Nossa paciência. Foi uma combinação que está aparecendo para mim, assim, sabe? Nesse cenário de momento que vocês estão vivendo, que ele absorve também. Com essa virada de chave dele de, opa, eu sou outra pessoa. Se eu sou outra pessoa, diferente de papai e de mamãe. Se mamãe e papai falam que é para dormir, eu não quero dormir. Se a mamãe e papai falam que é para comer, eu não quero comer. Eu sou outra pessoa. E aí, como vocês falaram? Como vocês estavam já munidos de ferramentas, né? Talvez você já tinha ouvido falar sobre isso. Vi que vocês estão no Incríveis Dois Anos, né? E Manual da Mãe. Então, talvez lidaram com isso e o pico cedeu. Já volta um pouco. Por quê? Porque a criança só precisa ser aceita nesse processo. Se ela entende que está tudo bem ela pensar diferente e tal, ela também nunca mais vai ser aquela criança passiva de antigamente. Vai ter um pouco mais de opinião agora. Vai ter o que é o processo normal do desenvolvimento, né? Mas se acalma. Não fica naquela sempre conflitando. Será que faz sentido? É uma possibilidade coerente essa leitura dos fatos? Eu lembro que a gente vai dando vez e voz para a criança e elas vão, então, ganhando esse poder e essa coisa, né? E chega uma altura que eles começam a questionar, né? E vão crescendo. Então, assim, vai aumentando os questionamentos também e tudo, né? E eu lembro um dia que o meu filho me falou assim... Eu perguntei, você já escovou os dentes? Ele falou, você já escovou os seus? E eu não tinha escovado ainda. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te lembrar uma coisa. Os seus dentes são problema meu. Os meus dentes não são problema seu. Se você tiver cárie, se você tiver dor, se você tiver... Eu vou ter que resolver. Eu vou ter que responder por isso. É um problema meu. Se eu tiver uma cárie, se eu tiver dor de dente, você não vai nem ficar sabendo. Eu vou cuidar porque eu já sou adulta, né? Então, tem coisa que realmente é um problema meu seu e você vai ter que encarar isso. Mas, assim, basicamente o que eu penso que possa ajudar vocês a transmitirem para ele essa compreensão, e eu acho que um jeito que funciona muito, 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 é histórias. É trazer o ônus e o bônus. Então, assim, quem é o líder, ele tem a parte boa de ser o líder e também tem o desafio, a parte ruim, né? Então, como é que é? Ah, por que você é que manda em mim e eu não mando em você? Você acha que eu mando em você? Ah, e o que você queria fazer diferente isso? Ah, é interessante. Mas por que você acha que eu falei para você fazer isso? Batendo papo. E você, um dia, vai ter a sua casa, vai ter a sua família, vai ter os seus filhos e vai ser a sua vez, né? Mas a gente agora está na nossa vez, mais ou menos assim, entende? Mas fazendo entender, talvez histórias, né, de é bom mandar, é bom ter o poder, mas também tem responsabilidade. Então, sei lá, contar uma história da família e tal, e que as pessoas tinham que trabalhar, por exemplo, para sustentar. E em algum momento ficaram em dificuldade. E como foi duro ter a responsabilidade, por exemplo, e não ter o dinheiro. Sei lá, coisas da vida adulta, sabe assim? Para ele entender que ser adulto não é só bom. É isso que ele está vendo agora. Agora ele está vendo só o lado bom de ser adulto. Eu também queria ser adulto. Adulto manda nos outros, faz o que quer, a hora que quer, decide tudo. De uma certa maneira, é verdade, a gente tem muito mais autonomia. Mas não é só isso. Então, o que ele está vendo é só a parte boa. Por exemplo, o adulto vai no shopping, ele compra algumas coisas. Mas ele olhou várias coisas que ele não comprou, porque ele falou, nossa, muito caro. Só que a criança não sabe disso, porque isso só aconteceu dentro da nossa cabeça. Então, a gente precisa trazer um pouco mais para fora algumas frustrações do adulto, algumas dores, para ele ver que, assim, é bom quando a gente está maduro para isso. Porque também tem isso, 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 que a gente tem que dar conta. E que se a gente tiver cinco anos, quatro anos, não vai rolar. Não vamos conseguir. Então, por isso que cada coisa está no seu lugar. De vez em quando eu falo assim também. E uma coisa interessante, você quer ser adulto. Que bom, você vai realizar. E eu que queria voltar a ser criança. Já era, não vou realizar. Então, aproveite, enquanto você é criança. Você ainda está no lucro. Você quer um negócio que você vai conseguir. Eu queria uma coisa que não vou conseguir. O que a criança pode fazer que eu não posso? Aí é legal lembrar ele também. Ah, eu queria ir nesse pula-pula. Posso ir? Não. Por quê? Você já é adulto. Ah, eu queria. Não posso. Só criança que pode ir aí. E trazendo também para ele, sabe? O olhar de que tem coisas que são boas, né? Que são legais. E que é mais legal até ser criança. Junto com tudo isso, quando a criança está com esse questionamento, né? De, ah, eu queria ser adulto. Eu queria poder mandar. Por que você manda em mim? Aí vale uma reflexão para a nossa forma de conduzir, né? Será que a gente está chato para eles? Será que está chato, né? A nossa dinâmica? Toda hora a gente mandando ele fazer alguma coisa, por exemplo. Toda hora a gente acabando com alguma coisa que ele está querendo continuar. E a gente mandando parar. Então, acho que vale também um olhar para isso, assim, sabe? Como é que está a nossa dinâmica? Nós estamos conseguindo ser lúdicos, divertidos, legais, leves. A gente usa música, brincadeira, história. Ou a gente só conversa. Só conversar é adulto, né? Fica chato. A criança, ela sempre tem o desenvolvimento cognitivo antes do desenvolvimento emocional. Sempre. Mas algumas tem muito, muito. Por exemplo, vocês estão relatando da fala de vocês. Pode ter feito essa diferença ficar muito grande. Cognitivo foi, o emocional ficou. Então, o fato dele já entender, você começa a exigir. Ele já entende. Eu quero a resposta aqui, né? Só que ele ainda é criança. Então, ele ainda queria brincar. Ele queria mais, né? Aquela coisa de, ah, vamos lá, né? Cosquinha. E nananã. E cabaninha. Na sala. E libertou. E vamos ler um livro aqui dentro da cabaninha. Talvez ele estava precisando de mais isso, né? E mais ludicidade nos processos. Brincar, né? Enfim. Talvez ele está pedindo mais um chamego, né? Um bebê ganha colinho. Ganha mais contato, talvez. Então, assim, mas é sempre um pedido. Tem alguma necessidadezinha que ele está expressando aí, né? Talvez o bebê ganha mais chameguinho, mais colinho. Não sei. Então, quando ele fizer isso, fala, ah, você é um bebezinho? Vem cá. Entra na brincadeira. Entra junto. Virou um bebezinho, é? O que você quer, bebezinho? Às vezes eles falam. Colinho. Vem, vem, vem. Tá bom, dá um pouquinho, né? Pronto, que delícia, né? Colinho. Dá um chamego ali pra ele. Se for isso, atendeu, daqui a pouco passa e... Porque essa fase, né? Três, quatro anos, a criança ainda é meio bebezão. Eles ainda são meio bebezões, mas eles já estão passando, né? Dessa fase de primeiríssima infância, que é 0 a 3. Mas, de vez em quando, eles ainda têm umas carências, umas coisas mais assim, que eles querem. Às vezes eles viram um bebê. Quando vê um bebê, seja na escola, seja em algum lugar, recebendo todo o chamego, toda a atenção, pode também... Ai, queria isso aí. Como é que faz? Chora? Fala igual o bebê, né? Aí consegue isso tudo, dá ibope assim, né? Então, também tem isso. Quando chega um bebê na família, um priminho, um irmãozinho, é fatal. Eles regridem muito. Às vezes, volta com a existir na casa, né? Um monte de coisa. Porque eles querem se comportar como um bebê pra ter aquele ibope que o bebê tem, né? Então, é sempre um pedido. Sempre entender. O que você quer? Ah, é bebezinho? É, me conta. Não precisa exagerar também, não, tá? Tem gente que entra muito também, exagera e fica... Aí a criança volta mesmo a regredir e quer fazer sempre daquele jeito. Não. Sabe aquele momento pontual? Fez um pouquinho? Fala, bebezinho? O que você quer? Ah, colinho. Ah, nem precisa ser bebezinho. Eu posso dar colinho pra você mesmo. Grande. Pra você mesmo de quatro anos, de três anos, né? Você pode voltar ele pro lugar dele, sabe? Não precisa entrar muito fundo nessa brincadeira, não. Mas entra pontualmente, atende e põe de volta a criança no lugar de quatro anos. Quase quatro. O temperamento sanguíneo é que é o bagunceiro, o brincalhão. Não sei quantos vocês entendem de temperamentos. E o sanguíneo é que é o mais brincalhão. Que brinca até a hora que não deve, às vezes, né? O fleumático um pouquinho, mas muito pouco também. Melancólico e colérico não são da brincadeira. São muito eficientes, são muito das regras, são muito corretos, dão resultados, são bons. Mas não brincam, perdem a brincadeira, o crescimento da vida. Aí vão pro trabalho, que é só paca na caveira, resultado e tal. E a gente deixa passar. Então, às vezes, se for o caso, não sei se vocês são, né? A gente nunca fez testes, mas se vocês não têm muito sanguíneo, então, às vezes, tá tudo muito sério, tá tudo muito chato, tá tudo muito... Chato é uma sanguínea falando, né? Eu sou colérica sanguínea, né? Então, pra mim, quando falta essa leveza, essa brincadeira, esse lúdico, eu falo, tá chato. Porque é o sanguíneo, é isso que o sanguíneo faz. Tá chato. Então, a criança, em todas as crianças, o sanguíneo é mais forte. Por isso que elas brincam, por isso que elas são assim, né? Aí ele vai equilibrando conforme vai crescendo. E algumas ficam com o sanguíneo como predominante. E, às vezes, isso dá até problema quando fica exagerado, porque fica um crianção no lugar de adulto. Mas a criança, ela tem. Toda criança tem o sanguíneo mais forte. Então, ela precisa. O idioma da criança é o lúdico, né? Brincadeira, historinha, musiquinha. Então, talvez ele tá fazendo um monte de tentativas de ter mais isso. Ou virando bebezinho, ou tentando de algum jeito... Eu queria ser adulto, então, pra poder mandar. Porque tá dizendo, tá chato, de repente, pode ser mais legal isso aqui. Talvez sejam várias tentativas com esse mesmo viés por trás. Eu apostaria muito nisso, pelo que a gente tá aqui chegando, né? Juntos nesse bate-papo. Apostaria muito nisso. Em fazer uma temporada nova, assim, de tentar ser um pouco mais lúdico. Um pouco mais divertido. Trazer um pouco mais disso. Às vezes, a gente se sente meio bobo. Às vezes, a gente se sente meio besta. Demora pra encontrar esse lugar. Mas é gostoso e faz bem pra gente. Faz um bem enorme pra gente. E pode trazer uma leveza aí que seja mais fácil de conduzir com ele, né? Pra ele e até pra gente. Acho que pode ser algo que é um pedido, talvez, que ele esteja fazendo indiretamente. Quando algumas pessoas têm isso espontaneamente... Eu tenho. É espontâneo. Porque é o meu segundo temperamento. Então, pra mim, é fácil. Sempre tô brincando. Sempre tô bagunçando, né? As crianças adoram. Eles gostam da gente. Que é o que vocês falaram. Quando tem um parente ou amigo mais brincalhão, as crianças amam. Meio que imam, assim, conectam. Que é o idioma deles. E quando a pessoa não é muito e vai se aventurar a fazer, às vezes não sabe fazer direito. Não sabe brincar direito. Então, às vezes, é uma crítica nossa. Que a gente... Ah, eu não sei fazer isso. Não sei. Mas a criança gosta do mesmo jeito. A criança gosta do mesmo jeito. Eles não são muito exigentes. Eles abrem os braços. Eles estão prontos pra nos acolher do jeito que a gente quiser. Então, assim, se joguem. Achando o jeito de vocês, de serem divertidos. E vocês vão ver que o seu menino vai ficar de braços abertos, assim. Pra ele vai estar bom. Do jeito que for. É isso que ele tá pedindo. É um desafio mesmo. Porque a gente, lamentavelmente, não foi educado pra essa relação com a criança. A gente não teve isso, né? De ser educado pra isso. E agora que nós estamos... O mundo tá se abrindo um pouco mais pra prestar atenção. Nas crianças, na mente, no desenvolvimento do cérebro. E agora a gente vai percebendo. Ah, não é isso que ele tá dizendo. É isso que ele tá pedindo. Que bom. Que bom. Mas se a gente aqui conseguiu chegar nisso, eu fico muito feliz. Porque, né? O mundo sob a perspectiva da criança. Sob a perspectiva do adulto. Você tá falando errado. Você já fala sério. Sob a perspectiva do adulto. Você tá tudo sem competição. E sob a perspectiva da criança. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Vamos brincar mais. Vamos ser mais divertidos. Vamos ser mais lúdicos. Ótimo. Conseguimos traduzir. Você tem um comportamento aqui que é o que você vê. Conseguimos entender a mensagem que é o que a gente não vê. Pronto. É esse o objetivo. Então atingimos o objetivo. Aí agora, claro. Vai viver na prática. Vai colocar isso mais em ação. E vai perceber o resultado. O check completo é a hora que você viu. Que não. Fui aplicar isso e nossa. Fez sentido. Ficou diferente. Ele tá mais feliz. Ele tá melhor. Comportamento mais bacana. A gente tá mais unido. Então era isso. Funcionou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto